Netinho, Netinho Brito Foi esse que mais me judiou Não posso acreditar mais em ninguém Cansei de enganar meu coração A insegurança que carrego em mim É consequência da desilusão Como posso amar Se o coração não acredita em ninguém Não me permite que eu gosto de alguém Como posso amar Se o coração ainda reclama o que sentiu Amou demais e se entregou e se feriu Como posso amar Não posso acreditar mais em ninguém Cansei de enganar meu coração A insegurança que carrego em mim É consequência da desilusão Como posso amar Se o coração não acredita em ninguém Não me permite que eu gosto de alguém Como posso amar Se o coração ainda reclama o que sentiu Amou demais e se entregou e se feriu Como posso amar Como posso amar Se o coração ainda reclama o que sentiu Amou demais e se entregou e se feriu Como posso amar Amou demais e se feriu 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 Or пер Desert roupa Amar eu te lembro Te esquecer eu não posso Te querer eu te quero Ter você não consigo Te vejo como um grande amor Você me tem como amigo A amizade virou paixão E nessa paixão tem perigo Eu perdi o controle Mergulhei na emoção Na verdade eu curti Vendo a amizade virando paixão Eu me sinto perdido Mergulhei na emoção Preciso GPS Pra achar de volta o meu coração Preciso GPS Pra achar de volta o meu coração Te amar eu te amo Ter você eu não posso Te querer eu te quero Te esquecer não consigo Eu perdi o controle Mergulhei na emoção Na verdade eu curti Vendo a amizade virando paixão Eu me sinto perdido Eu me sinto perdido Mergulhei na emoção Eu perdi a amizade virando paixão Eu perdi o controle Eu perdi o controle Te esquecer não consigo Te amar eu te amo Ter você eu não posso Te querer eu te quero Te esquecer não consigo Música Netinho, Netinho Grito Você pegou as suas malas, pôs no carro e saiu por aí Foi comentar com suas amigas que a gente brigou E não vai voltar e que vai me deixar E eu fiquei aqui sozinho feito um louco querendo entender Mas também falei pros meus amigos que amo você E não vou te perder e eu vou te buscar Vida Toda vez que a gente briga explode a paixão Parece que as palavras loucas acendem o coração Parece que se vai e volta desperta o amor Música Vida Quando você dá as costas eu começo a ligar Logo você me atende e diz que vai voltar E as idas e vindas que vive esse amor Música E eu fiquei aqui sozinho feito um louco querendo entender Mas também falei pros meus amigos que amo você Música E não vou te perder e eu vou te buscar Música Vida Toda vez que a gente briga explode a paixão Música Parece que as palavras loucas acendem o coração Música 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 Vida Quando você dá as costas eu começo a ligar Música Logo você me atende e diz que vai voltar Música E as idas e vindas que vive esse amor Música Música Vida Toda vez que a gente briga explode a paixão Música Parece que as palavras loucas acendem o coração Música Parece que se vai e volta desperta o amor Música Vida Quando você dá as costas eu começo a ligar Música Logo você me atende e diz que vai voltar Música Música E as idas e vindas que vive esse amor Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma